De quem quer viver uma vida cada dia mais perto de Deus Andando, caminhando, perto de Deus para se tornar branco Algo mais que aneto Cante! Oh! Oh! Vem, Jesus, seja o poder Que na cruz for fortalecer Vem, Jesus, seja o seu sangue Que por nós ali ele pertene Vem, Jesus, seja o seu sangue lavado Como o mar que não avançamos Os pecadores feridos Que perante chopeira já estão Vem, Jesus, seja o seu sangue lavado Que na cruz for fortalecer Vem, Jesus, seja o seu sangue lavado Que Jesus por nós O que mais alto me alegre, Onde o sangue nos torno se lhe. Alvo mais alto me alegre, Alvo mais alto me alegre, Se este sangue lavado, Alvo mais alto me alegre, Se nós aqui compensarmos, Recebimos a tua luz. O que mais alto me alegre, O que mais alto me alegre, Se ele é um novo pecado, Que maravilha de amor. O que mais alto me alegre, Onde o sangue nos torno se lhe. Alvo mais alto me alegre, Alvo mais alto me alegre, Se este sangue lavado, Alvo mais alto me alegre, O que mais alto me alegre, Que o que mais alto me alegre, Diga-me uma coisa para Deus, eu quero ser melhor, eu quero melhorar, eu não preciso assim. Conte, conta a sua gratidão, eu quero ser, é bom, vou cuidar ainda, se eu, vou cuidar, é nossa gratidão para Deus. Música Água, ásia neve, água, ásia neve, se desistrar e lavar, mais alto que a neve se reem. Oh, maravilha do céu!